E aí rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite rapaziada, o que vocês mandam? É, gás Bem europeu aquela partidinha, né, mano Por isso que ela tá indo ao A, com certeza Foi europeia Mano, na moral, velho Os caras, velho Podia ter caído aqui mesmo, né, mano Caiu um squad ali, velho O cara já tá armado, mano Nem fudendo, velho É sempre desse jeito, né, velho Opa Agora vem, agora sou eu, padrinho Seu marido, logo já é a rara do poder Olha esse cara aqui, tio O cara caiu só que sabe, mano Não é possível que ele pegou a arma, mano A moral mesmo O maluco tá armado Olha isso, velho O cara me cai, olha isso, mano O cara me cai no MK Mutante É o Scarelli, velho A gente sabe que não é bem assim, né, velho Quando é com a gente É sempre 12 pistola Igual os caras tá tretando ali, ó Ali é Ali é jogo raiz, velho Entendeu? É novo, né Novo, bem pochink mesmo Tá ligado? Que o loot de Erangel tá Tá padrão pochink Os caras tá tudo ali Eu vou ter que marotar eles mesmo Agora eu não sei se é do mesmo Se é do DKS aí Não sei se é o mesmo squad Pra cipar, né Ah Que zoro Tô brincando Dodô Carai, cai não, viado Meu Deus do céu Padrinho Mano, esse cara tá com um de vida, velho E ainda vai passar pra relar Isso que é, amigo Errei Peraí, ele passou pelo fundo, velho Não, 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 não No sangue O maluco me marotou demais agora, velho Mais um pouquinho aí de base, hein Cipar, peguei, hein Cipar Peguei não Mas deu dano, eu acho Tem que marotar esses caras aqui mesmo, velho Puxar os 100 couves Ah, só sobrou dois, não Ou um, será Ai, ai, velho Mano Eu tava vendo um comentário no meu canal Que eu sempre posso, né, velho Casual, competitivo Casual, não sei o que e tal E tem uns cara, mano Que, meu Deus Eu vou ter que falar, tá ligado Eu vou aproveitar que eu vou fazer essas partidas um pouco mais Tentar conversar um pouco mais com vocês Até porque eu tô fazendo normalmente só vídeo Eu faço isso muito em live, né Vídeo eu fico muito calado, concentrado Mas Ah, mano O cara já tá pra esse lado aqui Meu Deus Tá de ump ainda Ah, não, velho Esse jogo, mano Dando um esclique O cara marotado ali de M16, velho Ó, já dói, hein Malo que tentou Esse loot aqui tá diferente, hein, velho Não parece novo, não Esse loot aqui a gente sabe que não é padrão Tencent, né, velho Normalmente é pistola e 12 Vou ter que marotar esse cara aqui, velho Eu acho que ele tá solo da direita Da esquerda ele tá me flanqueando, se pá Nossa, o cara tá cravado ali, mano Tentar marotar pelo menos esse aqui, então O outro tá durão ali Não vejo Deve tá aqui pro fundo, velho Deve tá aqui pro fundo, velho Esse pá Ó lá Agora eu te pego DKS mesmo É um clã, velho Clãzinho Jogando casuado juntinho, mano Aí sim Cê é louco Poucas das vezes que eu joguei com Sei lá, o meu clã do competitivo O meu time do competitivo, né Que aqui, né Que nem Free Fire e Guilda Foi O quê? Tem mais? Como assim, mano? Né, não faltava dois, velho Caraca, velho Aparecendo um time que eu conheço aí, velho Tem não sei quantos integrantes Entrar na partida, você encontra Cadê o cara agora, né, velho Mano, tá de zoa que esse maluco passou pra rilar, velho Não é possível, tio Não, não, não Não é possível Porque se fosse eu já teria morrido, mano Agora quando é os outros O cara consegue rastejar até o fundo da cidade lá, mano Pro cara simplesmente rilar ele Não é possível, tio Ó o cara lá, velho Não é possível que ele rilou, não, mano Mano, pior que rilou Esse aqui é bot, né, velho Vai pegar kill Aí É disso que eu quero falar Desse bot aqui, mano Rapaziada Tem nego que vem no meu canal E fala Caralho, mano Matou não sei quantos botes O cara conta, tá ligado Ele vai passando a partida toda Contando quem é bot Quem não é, né, velho E aí Ele mete o louco, velho Tá ligado Vem comentar no meu canal Como se eu fosse responsável, velho Pra alguma coisa Esse cara Mano, eu deitei três, não foi? Então só tem ele, velho Ué, tem um cara no... Tem um cara pro fundo, velho Ah, meu Deus Tá usado, hein, padrinho Querendo me bangar, mano O cara tá um shunt, velho Uai, velho Era pra ser só um já, mano Tem mais de um, velho Beleza, pô Mas tá mech Se pra pegar agora Não Mano, é desses botes que... Sabe, eu vou aproveitar e trocar ideia com vocês Que aí eu acho que a play fica mais interativa Não é assim, papai Não dá pra ouvir, ó O Dodô Tá bom Cara, tá de M16 aqui no fundo Mas tinha um mais perto ali, velho Então é dois, velho Meu Deus Não acaba não, velho Vai fazer o flanco Ai, morri No... Mano, jurei que eu ia morrer agora, velho Caraca, tio Pensei que eu ia morrer agora Mano, que esquisito Eu não vi hitmark Não sei Depois eu vejo no vídeo Velho É desses botes que eu queria falar Não é nem dos botes É dos comentários da galera, tá ligado Porque a galera Eu vejo que não é só no meu canal, velho Agora foi, né Foi tudo agora Falta só um Esse aí eu finalizei Olha o cara Me flanqueou já, velho Impossível, né, mano Que eu não vou pegar ele agora Ah, não, velho Beleza, pô Ui Não sei se vocês vão falar alguma coisa aqui Alô Desumilde É isso, velho Aproveitar aqui que acabou a treta, eu acho Pegar um carro e partir Mano, é aquilo, né, velho Aí o cara vem comentar no meu canal Pá, e não comenta só no meu Ele comenta no geral Porque eu vejo Nos criadores de conteúdo É praticamente o mesmo Comentário, saca, velho E eu tenho uma coisa pra dizer pra você, mano Que é, sei lá, né, velho O crítico Do cenário Tem cara que parece que nasceu pra isso, né, mano O cara vive pra criticar os outros É porque, velho É simples, mano Se você sabe Como Você Parear Com zero bots Ensina pra galera Ensina pra mim, velho Que eu mesmo Desde Sabe Todos esses anos Nessa indústria vital Eu não sei ainda Entendeu Não sei Talvez você consegue Entrar na partida E Não pegar nenhum bot Então já ensina pra nós Pô Como é que é, tá ligado Porque com certeza A gente vai tentar Mas, sério É inevitável, mano Isso aí Não é coisa nossa É do jogo mesmo Entendeu Então o cara vai lá Comenta no canal do Do Camaradinha lá Ah Fulano só mata bot O cara não tem culpa, velho Tipo, aria Tá ligado E cai bot Na partida dele, velho Felizmente, tio Aí o engraçado Que esse crítico Que joga Cai com bot também Ele sabe que o jogo é assim E ele Insiste em reclamar Tá ligado Como se o comentário dele Fosse Sei lá, né, velho Fazer a cabeça da galera Falar Ó, velho Não Não Assiste o fuzi, não Porque o fuzi Somou o teu bot Então, velho Aqui a gente tem de tudo Tem competitivo Tem tudo, mano Entendeu Eu posto tudo aí pra vocês Competitivo Não tem bots É desse jeito Que funciona, tio Então é isso Rapaziada Tem que Pô, mano Pô, mano Na consciência aí, galerinha Entendeu Aí o cara Esse cara que critica Normalmente vai lá Joga uma partida 19 Ele matou Entendeu 17 foi bot Dois players E no final Deitado Rastejando ainda Aí ele pega E ainda posta Sou pro Sou pro Tá ligado, velho Ai, meu Deus Então, mano Vai na Play Store Desce Pesquisa Pugimobile Depois desce Toda a aba Lá, tá ligado E vai estar lá O e-mail, mano Saque Da Tencent Simples, amigo Pega o saque Da Tencent E reclama Pra eles Tiozão Não reclama Pra mim, velho Eu não mando Nisso Entendeu É do jogo, tio É do game Entendeu Não tem porque Ficar chorando Né, padrão Mas é isso, mano Eu vou Já deixa seu like aí, tio E aí, padrão Já compartilha Com seus amigos Seus melhores inimigos Agora ficou bom, né, mano A C fechou o lado Lá em pochim Compartilha aí, mano Se você curte vídeo Assim, tá ligado A gente conversando Trocando ideia Ou se você curte aquela play Mais concentrada Ou se você gosta De ouvir verdades Né, padrinho Fique Gabi E aí, é Mas é isso, velho Saca Aí, às vezes Eu vejo comentário Desses Boçais E eu fico Pô, mano O que esse cara Tem na cabeça Tá ligado Tipo O cara Viajante, mano É foda É foda É a vida Sempre tem, né Então, mano Não adianta reclamar No canal Tá ligado Manda um comentário Peraí, ó Não sei o que Não adianta, velho Não No Existe, mano Não adianta Você O cara não tem culpa Entendeu? Não vai no canal do fulano Lá, mano Fala isso pro cara Tá ligado? Grava vídeo É foda, mano Você tem que Saca É igual eu aqui, mano Fica evoluindo Tá vendo esse layout novo Que eu coloquei Pá Já tem meio que Ah, eu não gosto Eu gosto de tela cheia Não sei o que Ah, você cortou E calma Mano O que que tá cortado? Tá pegando desde o meu ping Até os abates lá em cima Que não tem nada cortado Da tela aqui, velho O layout Ele simplesmente serve Pra tirar Eu prefiro que As faixas pretas No Tretona aqui, velho Eu prefiro que a faixa preta Fique dos lados Do que Em cima e embaixo Tá ligado? Eu vejo um monte de canal Com layout Tudo bonitinho Os caras não reclamam Aí no meu Os caras reclamam, mano Parece que Meu Deus, velho Meu Deus Tá Esquece Mas isso tudo é dinheiro, gás Isso tudo aí Que é investimento É tempo É tudo Mano Tá rolando treta aqui Acho que tem um Na casinha da esquerda Não vejo Vim na janela Não sei se é um rush Ou se é um Uma trocação, velho Vai lá, bora lá Não droga não No Ai Pelão Capinha 3 Aqui Daquele pique, né Vem Salvando vidas Dá pra ir lá Ajudar o 2 Capinha 3 É o famoso Samu, né Salva vidas Esses caras Vem, né Vou marcar ali No, cara Dá um sprayzão De mim Ah, Antônio Ô, Tonhão Caralho, explode Não Não morreu Beleza Ai, ai, ai Os caras tretando E eu meti o Ah, vai rir lá, né É rir lá, velho Será que pega? Tá cravado Já rilou, velho Então tem quantos caras ali atrás Se o que pulou Passou batido Caraca, minha leitura Tá fora Finalizar, né Não dá nem Pra me pegar o drop Aqui, velho Acho que esse país Nem pegou, mano Ai, ai, ai Agora eles estão Gás, hein Ok, ele vai cair Pro gás, se pá Antônio Já rilaram Antônio, mano O cara Deitou ele agora Aí é foda, né Tio Ai, minha garanta Tá foda, velho Tá ligado, guys Tudo é investimento Tudo é dinheiro, mano Cuidado Porque você critica Tá ligado O cara faz mal de amor Coração, velho Quem não faz de coração Ai Mais um Caraca, tá um fire, hein No Que Mano, não acerta o cara Tá bugado Ele tá Ele tá Ele tá no outro Lado da casa Olha Não dá Agora esses caras Tão na merda Não, não vai Eles estão Do outro lado Da casa Quero ver como é Eles vão sair agora, né Detonar Ah Os caras pegou o carro, mano Vou detonar o carro deles Mano, vou atrás desses caras até o inferno Ele tá falando É o cara chato, hein, mano Sai do grupo Ai, velho Então é isso, rapaziadinha Tudo é grana, mano Tudo é investimento Tudo é tempo Então não é simplesmente gravar vídeo Eu simplesmente não gravo vídeo Vocês veem que eu mudei O formato dos vídeos Tá ligado Vou trazer mais qualidade Imagem Entendeu? Aí Saca, velho Arruma o áudio Pra ver se tá Mac Mano, acertei o capa do maluco Eu joguei a mira bem pra cima Ah, não vai fugir, não Volta aqui Oi, velho Esse cara tá metendo macha, mano Parou Se pá, parou Eu preciso de um Ah, moleque Preciso de birico, né, velho Tudo na merda, mano Achei uma seringueira do balanço aqui Vou rodar ela Parou Mano, eu curti essa playzinha, hein, velho Tomara que a gente ganhe ela Pra postar pro canal aí É pá, né, velho Você postar A não ser que aconteça alguma coisa no final Aí você até posta, mas O maluco tá cravadão aqui Fica vendo Caralho Caralho O cara deve estar falando Mano, esse cara não é normal não Esse maluco, velho Só dá capa, tio O chefe tá pistolão já, velho Agora é foda, né, velho Que os caras tá Aleluia, mano Uma mira, Jesus Putz, grilo, mano Tem que se virar na Red Dot É foda Eu ia subir nessa casa aqui Mas não vai ter como não Vai dar pixel pra eles Eu ia fazer smoke ali, mano Já sei Eu vou detonar o carro deles Pra Pra eles não conseguir fugir Tá ligado Aí Como o cara tá batendo Já 50 segundos Aí a gente já Já atrapalha a play dos caras Olha lá Olha aí Não Agora Agora ele me xingou Agora ele me xingou, mano Acertei o capa de novo Do maluco, tio Vai fugir, não Mano, os caras devem tá Puta assim, velho Caralho, que cara chato Da desgra Não, 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 não Ah, tá no automático, velho Ah, que ódio, velho Drop para ali, velho Vai me rajar Vou ter que fazer o flanco aqui A pessoa dali Eles vão tá na altura, né, velho Eu vou chegar na Lograud tomando sua capa Fez de munição, velho Ai Ah, é Não, pega aí Ah, nem ferrando Mas os caras, velho Ué Pra mim que nem acertar esse tiro Porque ele tá na Tá meio bugado, mano Agora eu vou rushante, hein Mano, vocês preferem vídeo assim, velho? A gente troca nem ideia É, pá, é mais difícil fazer, tá ligado? Mas se vocês curtir Eu vou trazer mais, mano A gente vai conversando aí Se pá, responde pergunta Comentário Então comenta, mano Quanto mais você comentar E melhor Deixa a sua Vamos interagir, velho Vamos Vamos Socializar Vamos Granada Porta, mano Mano, acho que esses caras aqui Eles estão achando que Não dá, tá ligado? Já Acho que pra eles Eles devem estar falando assim Já deu, mano Esse cara aí É muito esquisito O cara não larga a gente, velho O cara tá perseguindo a gente, mano Será que eu acerto a capa? Tentar fugir, né A gente já Tá prevenido O que? Ué Mano, o cara se matou, velho Ah não, meu Deus O maluco entrou em desespero Em choque Emocionado Ao extremo, velho O cara se matou, mano E nem rilou o amigo Pensando que eu ia roxar De zoa, velho Que esse cara fez isso, mano O cara simplesmente Alô, mano Alô Ei Mano, o cara se matou, tio Agora ficou um x1 aqui Achar esse cara vai ser a... Então deixa nos comentários aí, guys O jeito que vocês gostam dos vídeos, pá Que a gente vai... Aham Sai naquele pique, viu As guys Agora x1zinho, né, mano Esse pá foi, hein Ah não Pegou na negra da frente Acho que ele tava de trás, né Caramba, o maluco se escondendo Que sabe ali, velho Esse aí tá segurando os pontos, hein, velho Tá esperando a treta toda acabar Ele tinha visão toda minha ali Não deu um tiro Jogando por ponta Esse aqui, velho Fechou que fechou pra cá, né O cara tá safe ainda Eita poxa O maluco vai dar a fuga mesmo Caramba, hein, tio Agora eu abri a brecha pro maluco Encostar nas smokes, né, velho Ah Que jogo, velho Mano Que Mano Como esse cara me matou Eu não acertei tiro nele, velho Eu acertei um hit Só Eu vou ver Eu vou colocar esse câmera lenta, velho Não é possível, tio Vem Solado Tchau Tchau E aí